olá amigos do canal hoje eu vou fazer um videozinho rápido aqui na chegada do sítio está amanhecendo 6 e 10 da manhã é de uma medicinal muito utilizada para quem tem sofre do diabetes para quem não conhecia essa aqui é a insulina vegetal está vendo ela é um cipó é um cipó com umas flores com folhas muito bonitas aquela tem gavinha igual maracujá tá vendo ó pra se agarrar né a na árvore que ela tá ou na igual no caso aqui na cerca e ela tem umas folhas bonitas então pra quem já faz o consumo dela das folhas secas né no que compra em produto em loja de produtos naturais mas não conhecia a planta se ela tá aqui ó essa insulina vegetal que é utilizada pelo pessoal que tem problemas com diabetes aqui ó que lindinha ela já vai começar a florir ó e interessante dela é ela dá uns frutinhos roxinho e a passarinhada adora esses frutinhos roxinhos e aí é um problema que dissemina ela porque nas árvores ela é um problema ela lastra a gente corta dá um cipó grosso a gente corta mas ela não morre ela lança é uns pequenos e como finas raizinhas em direção ao solo cresce muito rápido em direção ao solo aí quando vê ela alcança o solo a gente tem que ficar cortando até conseguir matar ela quando ela está muito lastrada em cima de alguma fruteira eu estava observando no youtube alguns herveiros dois herveiros muito famosos que a marilene sará e o paulo da ervas eles recomendam a ingestão de uma folha deste tamanho para uma xícara de chá então uma folha dessa menor por xícara que aí você pega a folha rasga bem rasgadinha coloca lá na xícara né quando a água ferver você vai despeja e abafa uns 10 15 minutos e você toma chá folhas maiores como essas aqui assim ó aí tem que ser para duas xícaras que equivale a duas folhas daquela lá e pelo que eles estavam falando é quando você está com nível alto no do de açúcar no sangue você faz o consumo do chá três vezes ao dia se for um nível médio duas vezes e se for só para aquele controle você toma só uma vez ao dia o chá por um período né de 15 20 dias que a marilene falou depois você dá um intervalo de um dois meses e depois retorna mais uns 15 20 dias o chá de novo então assim uma folhinha dessa também opa por uma xícara de chá e essa é a dica de de hoje um vídeozinho rápido para mostrar para quem não conhecia a insulina vegetal que é muito utilizada aí né para as pessoas que têm problema com o diabetes um beijo para todos vocês